O Dr. Rosário é sociólogo da formação, tem um percurso em termos de pós-graduações que temos sempre relacionado com o desenvolvimento urbano e com o planeamento e ordenamento de território, se não estou enganado, e por isso estou absolutamente seguro da valia da presença do Dr. Rosário e daquilo que nos irá apresentar, se não for por mais nada, pelo menos do interessantíssimo projeto que tem sido tão aplaudido e tão bem recebido onde é apresentado. Por isso, queria-lhe agradecer imensamente pela sua presença e já agora também referi a presença do António Duarte, que foi aluno do ISCHET e que hoje é membro da equipa da Rota do Românico do Rolso. Sra. Dora, como estou muito curioso com aquilo que vou apresentar, vou-me sentar naquele lado para ver perfeitamente a apresentação. Antes de mais, queria agradecer o convite ao professor Jorge. De facto, a Rota do Românico também considera que é importante para este projeto disseminar a sua informação e dizer que existe, por muitas razões, não só obviamente pelo produto turístico em si, porque efetivamente a Rota é um produto turístico, mas também na componente de investigação e todas as áreas que podem estar, de alguma forma, ligadas à Rota. Vocês vão perceber, e eu vou-vos dizer isso ao longo da minha apresentação, a Rota do Românico, apesar de ser um produto turístico, é um projeto de desenvolvimento regional e já vão perceber porquê. Por isso é que puseram à frente, se calhar, uma pessoa da área do desenvolvimento regional e não uma pessoa da área do turismo. Obrigado. Tem 144 fredesias e há aqui um aspecto importante que para os geógrafos também interessa, que é o facto de no território do Val de Sousa existirem duas zonas que fazem parte da rede Natura 2000, que é a zona do Rio Paiva, em Castelo de Paiva, e a zona de Valongo, que apanha ali uma área do Conselho de Paredes, nomeadamente a Via Ar de Sousa. A primeira coisa a fazer era chamar as entidades competentes e, na altura, as entidades competentes que tinham o património na mão era a então Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, a DGEM, e o então IPAR. Em 2006, e vejam aqui 10 anos de trabalho, 98, 2008, são 10 anos de trabalho, só em 2008, no dia 18 de Abril, dia dos Monumentos e Sítios Históricos, no Mosteiro de Ferreira, em Passos de Ferreira, é apresentada a rota publicamente em situação de poder, a partir daquele momento, reunir as condições mínimas de começar a receber turistas. Foram 10 anos de trabalho. Eu costumo dizer que a noção clara que nós temos, e às vezes os meus colegas dizem, não digas que nós já andamos aqui a trabalhar há tantos anos, que isto parece mal, mas a sensação que eu digo e a noção que eu tenho sempre é que é como a história do iceberg. Aquilo que nós fizemos é a pontinha que está a descoberto do iceberg. Música 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 Igreja do Mãe do Monte, muito pequenininha, que nem tem muita expressão em termos de valores de teatónico e de trabalho, tem pinturas morais do século XVI do mestre Arnaus, o mestre Arnaus francês, um pintor francês, que foi o maior fresquista da altura e que veio pintar pombeiro e como o responsável por pombeiro, tinha tanta devoção por esta igreja que disse agora vai pintar aquela igrejinha. E nós descobrimos pinturas do maior fresquista do século XVI nesta pequenina igreja. O que é que acontece? Perante a legislação portuguesa da sinalização turística ou cultural que ninguém cumpre, nós fomos assim uns lourpas porque achámos que tínhamos que cumprir, tivemos dois anos para desomolgarem aquilo, tiveram que criar em Lisboa uma comissão de acompanhamento especializada, porque nós pedíamos tantos pareceres, ninguém nos respondia, foi, arranjaram-se assim. O que é que acontece? Diz a legislação da sinalização turística ou cultural que há três tipos de placas. A da orientação, que é aquela que vocês veem e que diz que devem virar no próximo cruzamento naquele sentido e depois há umas que só dizem Rota do Românico e quer dizer o seguinte, o senhor está no caminho certo. Questão de trabalhar com as escolas, no verão trabalhamos muito com as escolas, promovemos muito trabalho com eles, alguns eventos locais, feiras locais em que também estamos presentes, eventos desportivos, já foi desenvolvido um grande prémio de ciclismo, Rota do Românico, do Val de Sousa. Estamos com um projeto de, peço desculpa, de acessibilidade e mobilidade para todos, porque se nós queremos identificar a Rota como um destino de excelência, também temos que pensar em todos os públicos, nomeadamente as pessoas com mobilidade reduzida. Se vocês forem ao nosso site, o nosso site é audível, já com essa perspectiva, e estamos a trabalhar materiais em braile e o nosso DVD está a ser preparado para, neste momento já está em fase de conclusão, com linguagem gestual. Há alguns projetos que temos em carteira e que estamos a trabalhar e que vos queria deixar aqui e esta é a Rota do Românico, uma experiência fundada na história. Obrigada. 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 Obrigada.